Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. E no Dica Literária de hoje eu vou divulgar o livro Mefec, o Arauto das Profundezas, do autor Rafael Silva. Então já sabe, né? Segue a vinheta! E aí, literários! Tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Mas antes de começar a Dica Literária de hoje, sabe, né? Deixa seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos novos no canal, você será avisado. Mas às vezes o YouTube esquece de te avisar dos vídeos, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeo novo pra você, beleza? Pessoal, também, sempre quando você for ativar o sininho, agora existem três opções. Avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Seleciona sempre a opção avisar todas as notificações, sempre deixando seu like que isso vai ajudar o YouTube a entender que você curte os vídeos aqui do canal e sempre quando tiver novos vídeos, você será avisado, beleza? Pessoal, tá escutando esse barulho aqui? Calor extremo, ventilador, então já sabe, né? Pra eu não derreter aqui diante de vocês, eu preciso de um ventilador, certo? Pessoal, a Dica Literária de hoje é do livro O Ará... É... Mefeque. O Aralto das Profundezas do autor Rafael Silva. Então, como já é de praxe, vamos à sinopse. A Decadência era um quadro pintado em cores vivas para Mefeque. Somente cristais de luzes frias iluminavam a fenda de escuridão pelo que o feiticeiro seguia no mundo subterrâneo. O ódio que Kuti lava em seu peito era tão antigo quanto o Madrash, a deusa dos Elfos Negros. A decadência de um povo, a busca pela verdade. Conhecimento, glória e vingança. Eis as armas e recompensas para Mefeque, o Aralto das Profundezas. O destino do Elfo Negro não pode ser outro que não o amargo caminho de justas e intermináveis disputas na escuridão de cavernas sem fim. Poderá ele contar com sua companhia no mundo abissal? Ouça, criança, um dia esse sofrimento acabará. Um dia voltaremos a dançar sob a luz de Amaen. E Madrash irá voltar. Publicado pelo Wattpad. Nível de ficção fantástica. Novamente. Gente, é uma história de um elfo. Gente, acredite se quiser. Sabe a primeira vez que eu ouvi sobre elfos na minha vida? Foi em Senhor dos Anéis. Até então eu desconhecia a elfo. E ninfas. Ninfas, eu fui escutar primeiramente. Aonde? Percy Jackson. Ninfas. Ninfas, né? Então, gente. Elfos. Conta a história de elfos. Eu queria saber se tem outras criaturas aqui. Porque geralmente toda a história que envolve elfos, envolve outras criaturas também. O Rafael, ele me mandou um e-mail. Ele estava meio ansioso. Então, o Rafael, aqui está a sua dica literária, certo? Estou aqui divulgando o seu livro agora. Então, é aquele negócio, pessoal. Eu sempre falo. Tenho um pouco de paciência. Sou eu sozinho. Sou eu mesmo que edito. Sou eu mesmo que gravo. Sou eu mesmo que posto, entendeu? Não tem ninguém aqui. Não existe um robozinho aqui que fala Ó, Renato, você só grava e o resto eu faço. Não tenho amigos para me ajudar, me auxiliar nessa questão de edição, de gravação de vídeos. Entendeu? Tem o Cleberson que me ajuda. Mas, assim, eu moro no interior de São Paulo. Cleberson mora no Distrito Federal, entendeu? Então, a única maneira que a gente tem que ele pode me ajudar também. Sem contar que ele tem um canal dele, gente. Hoje ele postou um vídeo, eu assisti um vídeo dele, assim, ó. Dá um trabalho, gente. Dá um trabalho. Eu fico imaginando trabalho que ele não deve ter para editar aquele vídeo. Porque o vídeo dele é toda animação, sabe? Ele falando, fazendo postagem. É bem trabalhoso. Então, gente, a gente tem um trabalho. E ele ainda trabalha no fórum. Então, ele tem um tempo mais escasso do que eu. E ainda me auxilia nisso. Então, gente, muitas vezes, para eu conseguir postar vídeos aqui todos os dias, ó, a gente sua, entendeu? Então, tenha um pouco de paciência, certo? Tenha outros escritores. Você vê que eu estou sempre divulgando. Eu sempre divulgo na ordem. Então, mas, voltando aqui à dica literária. Pelo jeito, esse Elf é demovido pela vingança, né? É um livro que gera curiosidade. Está publicado no Wattpad. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, certo? Se você quiser assistir, se você quiser ler, tiver, quiser ler. Wattpad aí, a conta é gratuita. É gratuito para você ler. Então, eu recomendo, certo? A ficção fantástica é sempre muito bom. E essa aqui é uma ficção fantástica meio voltada para o sombrio. Então, vamos ver o que aconteceu, né? Porque nem, para gerar vingança tem que ter algum motivo. Tem que ter alguma injustiça na vida da pessoa. Então, vamos ler, se você tiver curiosidade para ler aí. E vamos à minibiografia do Rafael. Um jovem escritor iniciante, dedicado a escrever estilos de fantasia. Como eu já disse aqui em outros vídeos também, Ficção Fantástica é o meu próprio. O meu primeiro livro, assim, que eu me dediquei, assim, que eu peguei, comecei, assim, para escrever, que eu comecei a criar uma saga, foi um livro de ficção fantástica. Então, todo mundo que tem um livro de ficção fantástica pode ter certeza. Nós somos amigos aí de gêneros, de gêneros literários. Certo? Ficção fantástica. Não desmereçamos outros gêneros, tá, gente? Não desmereço nenhum gênero. Eu estou falando assim. Eu não estou falando aqui como o Renato... Youtuber. Estou falando como o Renato Escritor, que eu gosto de gênero. Mas eu sempre procuro explorar outros gêneros também na minha escrita, que nem já escrevi um conto de romance, já escrevi um livro de poesia, já escrevi um livro cristão, agora estou escrevendo um livro de conto de terror. Eu procuro explorar todos os gêneros, assim como outras plataformas. Tem livro publicado por editora, participe de antologia por uma outra editora, tem livro publicado na iPad, tem livro publicado na Clube de Autores. Eu ainda estava conversando com o pessoal hoje sobre a possibilidade de eu publicar um outro livro na Amazon, entendeu? Então, é aquele negócio. Vocês sempre têm que explorar outros gêneros, entendeu? É aquele negócio. Eu comecei a escrever no fantasia, mas eu não fiquei só na fantasia. Eu procurei outros gêneros. Porque, gente, um escritor hoje em dia tem que procurar agradar todos os tipos de leitores. Existe uma nova geração de leitores, certo? E a literatura tem que se adaptar. Não só em questão de digitalização também. Os escritores têm que se adaptar, entendeu? Se você escreve terror, se você escreve ficção, se você escreve romance, se você escreve poemas, se você escreve drama, seja o que for, entendeu? Você vai cada vez criar mais autores. Até você construir o seu nome. Onde as pessoas falam assim, ó, esse é o livro desse autor. Às vezes a pessoa... E, olha, hoje em dia, dificilmente um leitor curte só um gênero. Eu conheci uma pessoa que ela linha livro de comércio, livro de terror, livro de fantasia. E ela linha uns livros grossão, assim. Ela linha durante o serviço. Gente, eu mal conseguia dar conta do serviço. Ela conseguia dar conta do serviço, entendeu, o livro. Aí um livro grossão, assim, tipo 500, 600 páginas da literatura. Ah, eu terminei de ler esse livro. Eu falei, por quê? Já terminou? Entendeu? E ela linha ali no serviço, entendeu? Então é uma coisa assim, Cada um é... Ela era uma leitora dinâmica. Então hoje em dia, existem livros... Há muitos livros aí. E, Rafael, continue escrevendo. Não sei se esse é o seu primeiro livro que você publica. Não sei se você tem outros projetos já em andamento. Mas nunca deixe de escrever, certo? E o canal Escrutores Eclásticos sempre vai estar de portas abertas pra você, certo? Lembre-se tendo paciência, certo? Porque eu sou um só, certo? Mas eu divulgo todos os livros. E também, gente, sempre fique de olho nos e-mails, sempre fique de olho nas internets, nas páginas sociais, por onde vocês têm contato comigo. Geralmente eu divulgo, eu aviso primeiramente a pessoa por e-mail. O e-mail é o primeiro e-mail que lá eu divulgo. Assim que eu postei o vídeo, assim que eu fiz os últimos ajustes, que eu assisti, que eu vi que tá tudo ok, já pego o link e mando pra pessoa por e-mail. Depois eu vou mandar nas redes sociais, entendeu? Então sempre fica de olho no e-mail, certo? Pessoal, essa foi a dica literária de hoje, certo? Rafael, parabéns. Parabéns de verdade. Esse gênero é um gênero que atrai tanto rapazes como moissolas, certo? Tanto rapazes como moças aí que estão lendo bastante aí no Etipédia. Etipédia é uma grande plataforma, certo? E sempre que você quiser, o canal Escreteiros Ecléticos está de portas abertas para você. Nunca deixe de inscrever, beleza? Pessoal, essa foi a dica literária de hoje. Espero que vocês tenham curtido, certo? Eu faço isso com muito carinho, com muito amor, certo? Eu gosto mesmo de gravar vídeos e divulgar novos autores aqui, porque autor, eu sei como é difícil a luta do autor, principalmente aqui no Brasil, certo? Eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho, porque toda vez que você ativar o sininho, o YouTube vai sempre, de vez em quando, te avisar. Mas se você deixar o seu like, o YouTube vai te avisar mais ainda, beleza? Pessoal, compartilha esse vídeo com seus amigos, com suas amigas. Eu sou o Renato Lira, e esse foi mais um vídeo do canal Escreteiros Ecléticos. Até a próxima, pessoal. Fui!